E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no Ark Survival of the World. E hoje galera, nós temos várias novidades aí, versão 207 acabou de sair e temos um novo bicho no jogo, é o Pachycephalosaurus. E nós vamos em busca desse bicho, eu espero conseguir encontrar e domá-lo ainda hoje nesse vídeo. Mas antes de tudo isso, vamos navegar. Galera, nós vamos navegar, realmente. Porque foi introduzido no jogo uma jangada, galera, isso é muito legal e nós vamos fazer essa jangada agora. Vamos testar pra ver se funciona isso daí, ok? Então, bora lá pro vídeo. Bom, primeiramente, vamos ver aqui o que temos de novidades no Ark. Olha, além da jangada que eu falei, olha aqui, que entrou, Wooden Haft. Deixa eu ver mais o que tem aqui de novidades. Acho que tá mais pra baixo só mesmo. Mais pra baixo, mais pra baixo. É, as novidades aqui que eu tenho aqui é a Bronto Platform Saddle, que é a cela do Brontossauro, onde a gente pode construir coisa em cima, uma casa, por exemplo, uma base. Você vai fazer a base em cima do Brontossauro, isso é muito legal. O Scuba Tank foi alterado, tá? Agora ele tem essa parte de cima da roupa, né? Isso protege também contra a hipotermia. E foi introduzido o Scuba Leggings, que é a calça também, pra proteger contra a hipotermia. A galera tava morrendo embaixo d'água por causa do que é muito frio embaixo d'água. E, além disso, que foi introduzida a cela do Pach Cephalosaurus. Eita, nomezinho esquisito. Deixa eu ver. Cadê a cela? Deixa eu ver. Estego. Não. Carbonês. É muito esquisito isso aqui pra encontrar, mas a gente encontra. Tá aqui, ó. Pach Cedro. Tá, então tem aqui a cela do Pach Cephalosaurus. E aqui a Wooden Raft, que a gente vai fazer agora. Ok? Então, eu já tenho todos os itens necessários pra fazer. São 250 Wood, 125 Fibra, 75 Raid. E vamos craftar. E eu já tenho também os itens pra fazer a cela do bicho novo. E eu vou já fazer, já vou deixar pronto. Porque nós vamos tentar encontrar esse bicho ainda hoje. Vamos torcer pra gente encontrar fácil. Tá aqui. Wooden Raft. E a cela. Eu vou deixar a cela guardada pra gente não correr risco aí de morrer e... Sei lá, né? Sabe como é? Deixa eu colocar a cela num baúzinho desses aqui. Tem espaço? Vamos tirar essa coisa aqui, que assim sobra um espacinho. Pronto. A cela do bicho já tá aqui pronta. E nós vamos agora testar essa bagaça aí lá no mar. Vamos lá. Aproveitar aqui que eu estou com muita sede. Já tomo água aqui. Já me refresco. E vamos ver como é que rola isso aqui. Olha lá. Eita, nós. Drive. Olha que massa. E vamos nós. Olha que massa, galera. A gente já pode navegar por aí, ó. E dá pra construir em cima, galera. Eu tava lendo no wiki do jogo que dá pra construir alguma coisa aqui em cima. Tá? Então, a gente pode fazer uma mini base flutuante. E isso é muito interessante. Olha que legal. Tô navegando. Olha lá. Olha que massa. É isso aí, galera. Então, agora nós vamos em busca do bicho, né? O Pax Cephalossauros. E assim que eu encontrar, eu volto. Bom, galera, eu acabei de encontrar o bichinho novo. Olha ele aqui, ó. Ele é de boa, tá? Pode se aproximar dele, mas não pode atacar ele. Porque se não, ele se torna o seu pior pesadelo. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar... O que que eu faço? Eu tenho que tentar ao máximo aqui. Vamos ver se eu consigo deitar ele. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, eu acho que eu vou morrer. Ele é rápido demais. Ah, não. Ah, não. Não. Socorro. O que aconteceu? Ai, caceta. Tem um macaco aqui perto de mim. Será que eu vou conseguir acordar rápido? O macaco tá aqui do meu lado. O macaco tá... Ih, o macaco vai me comer quando eu acordar. Vou acordar, vou acordar. Corre. Cadê ele? Oh, niga. Ah, niga. Tu matou, niga? Sem querer. Beleza. Mas tudo bem. Obrigado, assim. Eu quase morri. Bom. Infelizmente, eu não consegui dessa vez. Tem que... A estratégia tem que ser outra. A estratégia tem que ser outra. Esse bicho é muito rápido. E... Nós precisamos encontrar outro agora. Então, eu vou ter que procurar outro, galera. Assim que eu encontrar, eu volto. Encontrei outro ali, galera. Olha, tá escuro pra caramba. E aqui é um lugar muito difícil. Tem muito bicho ruim. Mas vamos tentar atingir ele aqui. Vamos ver se ele... Tomara que ele não me pegue daqui. Ai, meu Deus. Ele vai subir aqui. Não acredito. Tomara que não. Cadê ele? Ah, meu Deus. Se subir aqui, eu tô ferrada. Espero que não. Sobe aqui não, mano. Fica aí. Ah, se desse pra eu ver, sim, eu caí. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de atirar errado. Tirei. Pera aí. Mano, tomara que eu não seja atacada por outros bichos. Eu queria muito que amanhecesse. Ah, não, Trike. Sai daí, pô. Você não vai vir aqui não, né, Trike. Mano, você não cai não? Você não cai não, cara? Olha só, ele... Será que ele vai cair? Caiu. Caiu. Muito bem, caiu. Ok. Pera aí. Mano. Deixa eu pegar meu piteiro aqui. Não, eu vou deixar ele aqui que eu acho que ele tá seguro. Cara, eu tô com muito medo. Mas vamos nessa. Eu tenho que conseguir. Level 16. Esse carinha aqui é herbívoro e gosta de major berry. Pra variar um pouco. Diminuir aqui o torpor dele. Aliás, aumentar o torpor. Diminuir a fome. Olha, ele é bonito. Ele é roxo nas costas. Tomara que a gente consiga, galera. Eu tô com muito medo de ficar por aqui. Vou tentar ficar escondidinha aqui até a fome dele abaixar. E aí, eu vou começar a colocar frutinha. Eu volto depois, galera. Volto depois. Eu vou pegar um pouco mais de frutinha. Apesar de que eu tenho 85 major berry. Mas eu não sei quantos que ele vai querer. Então, eu vou pegar um pouco mais. E eu volto já. Voltamos aqui, galera. Olha só. A barrinha de também já tá bem cheia. Tá quase terminando. E agora eu tô aqui com os meus amigos aqui da tribo. Niga. Oi. Oi. Olha só. Eu tô com a macaquinha dele aqui nas costas. A Stephanie. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha só. Olha que luxo. Essa cabeça aqui de dinossauro. Rosa. Com detalhes pretos. Muito chique. E tem alguém sobrevoando aqui também. Querendo aparecer também. Tô sacana. É o Levi. É o Levi. Tô manjando de vocês. E tão aqui com o Maguila. E aí, Maguila. O que que conta de novidades? Nada. Ele é assim mesmo? Ele não fala muito? Eu sou Maguila. Ele é caladão. Pode ir. Eu sou Maguila. Vou te apresentar o meu amigo João Grandão. Que isso? Você tentou me pegar? Ou é impressão minha? Não. Claro que não. Peguei o Nigga. Aí. Foi o Nigga que eu peguei. Oh my God. Coitado do cara. O que que eu faço com ele? Só acho que é da meia-triga. Eu acho que tem que jogar a poteão. Eu acho que o macaquinho devia ficar... Vem cá, macaquinho. Ih, caraca. Onde é que ele vai? Vem cá. Tá indo atrás do Nigga? Eu acho que sim. Nigga. Bugou. Que eu não consigo te soltar, mano. Soltei. Eita, pega. Eu sou um macaco duido. Vamos ver aqui, gente. Vamos ver aqui que tá quase. Oi, ma. Fala um oi. Não dá pra me entrar. Fala um oi pra galera aqui que a gente tá gravando aqui. Domando... Estamos domando o bicho novo aqui. Esse gafião feio. Peguei a macaquinha. Olha, ele pegou o macaquinho. Pegou o macaquinho. Olha só. Que covardia. Demontuz. Tinha que ser, né? Ele é da máfia russa. Tem que ser o poderoso chefão. Sei. Não me pega que eu tô gravando o vídeo aqui, pelo amor de Deus. Ih, olha. Tá quase, hein? Tá quase, tá quase. Barrinha cheia, hein? Será que tem uma fiome aqui perto? Tá cheio de fiome, hein? Um monte delas. Ainda bem que o trajetório aqui é, tipo assim, só animais pacíficos, né? Senão, meu Deus. Nossa. Ainda bem. Por que você não chamou o sofrer-feio? Fala assim, ô vagabundo. É... É mesmo, né? Aê! You have tamad. Muito bem, galera. Conseguimos aqui um novo bichinho, Pachycephalosaurus. Olha só que louco. Ele é herbívoro e passivo, a não ser que você mexa com ele, né? Vocês viram o que aconteceu da primeira vez. Eu fui mexer com ele, me ferrei e acabei não conseguindo domar o primeiro, que era verdinho. Era mó gracinha. Né? É porque eu sou preto. Mas, enfim. Vamos colocar o nome dele de feioso. Porque, realmente, ele é muito feio, cara. Olha isso. Como é que se matam aqui, o homem voando? Meu, é muito feio. Que absurdo! Olha isso! Que coisa mais absurda! Que audácia! Nossa, tá olhando pra ver se tem alguma coimba da saia. Olhando de cara da mente. Boa aí. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Esses caras tão... Sei lá, viu? Você bebeu, bebê? Não. Hoje não. Tá bom. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like maroto. E fazer comentários que eu gosto bastante. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Super beijo pra todo mundo. Super beijo pra vocês que estão aqui no vídeo participando também. Beijo, Levi. Beijo, Niga. Beijo, Demotus. Beijo, Mar. Tchau, tchau. Você acha que eu tenho?